Olá investidor, eu sou o Day Holder e eu vou apresentar para você a ferramenta que eu uso para fazer o meu cálculo de imposto de renda sobre ações, ações e outras operações de bolsa também. Olha só, essa aqui é a SEM com a ferramenta Calc1, link está na descrição. Eu uso essa ferramenta porque ela é muito simples e barata. É uma ferramenta que tem um custo de somente R$ 22,90 por mês, pode ser parcelado em 12 vezes no cartão e você só faz o upload das notas de negociação, só isso, é muito simples. Como é que eu faço esse upload? Então primeiro você vai ter que ir na sua corretora, na corretora que eu uso aqui para fazer o cálculo das operações do projeto, eu venho em extrato financeiro e aqui notas. Eu venho aqui em enviar por e-mail, seleciono o mês, se eu quiser selecionar todos os meses, se você for novo vai ter que mandar todos os meses. Aí você vem aqui, seleciona o mês e enviar por e-mail, aguarda um pouquinho que ele já vai dar uma notificação. Isso aí. Essa aqui é a versão beta, é uma versão mais atual e para quem usa essa aqui é a versão mais antiga. Então o que você vai fazer inicialmente? Eu venho aqui nas configurações e se você não quiser fazer o upload das notas passadas, você vai ter que colocar tudo aqui. Prejuízo se você já esteve com ações, declaro não ter prejuízo ou tem que informar o valor, ações, investimentos imobiliários, day trade. Informa aqui a custódia, mas se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente vir aqui e fazer o upload das notas. Como é que eu faço esse upload? Vem aqui, enviar notas em PDF, as notas que você baixou, clica aqui em adicionar arquivo e olha só, eu já mandei as notas para lá. Eu vou tentar mandar de novo aqui uma, só para vocês verem como ela é inteligente. Olha só, ela vai identificar, ela demora um pouco para processar. Então são R$22,90 por mês, caso você tenha mais do que uma corretora, se você operar em 20 corretoras, ele vai cobrar R$22,00 somente. É por mês, então quantas corretoras você tiver, se você fez mil operações, se você tem robô, o valor é R$22,90 por mês. Então a calculadora, ela vai fazendo, ela demora um pouquinho de tempo para processar. Olha só, ela deu aqui a notificação, essa nota já foi importada anteriormente. Eu já fiz porque demora um pouquinho, ela faz o cálculo de todas as notas. Ela faz um pente fino e é tudo automático, é muito simples e fácil. Você não se estresse, não precisa saber nada sobre alíquota, como fazer, não. Ela faz tudo por você. Então olha, se você mandar por eventualidade duas notas iguais, ela vai te avisar. Aí eu venho aqui, clico no acesso, vai te dar informações de direitos de subscrição e outros detalhes. Ela é bastante eficiente. Ela vai te fazendo o cálculo aqui e aqui em imposto de renda, você vai em emitir DARF. Olha só, aparece tudo certinho, não tem DARF para emitir nesses meses, né? Aqui em 2019, por exemplo. Você tem que fechar o mês, tá? Eu já fechei. Você tem que clicar em fechar o mês e ele vai falar. Sem DARF ou DARF no valor de X, né? Para você pagar. Depois que você colocou fechar o mês, não tem mais o que fazer. Então sempre tem que primeiro fazer tudo, mandar todas as notas, tenha certeza, que aí depois você fecha o mês e ela vai te avisar. O que eu gosto também é disso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Para fazer a declaração de ajuste anual, você não precisa sair catando cartinha que às vezes mandam, às vezes não mandam para você. Se você tiver tudo lançado aqui ou lá nas configurações iniciais, você vem aqui, você já tem uma carteira formada, vá nas configurações iniciais. Faça aqui o lançamento, aqui embaixo, ó. Faça o lançamento de todas as suas posições que você vai conseguir fazer o relatório. O programa não tem como adivinhar quais ações você tem. Você é que vai informar ou através das notas ou através daquele lançamento manual. Eu recomendo, se você não tem tanto tempo de bolsa, fazer esse lançamento. O que aconteceu comigo? Eu descobri que eu tinha mais de 7 mil reais de crédito tributário. Porque há algum tempo eu operei robô e esse robô, é óbvio, né, deu prejuízo. Então, deu prejuízo, eu fiz o lançamento, são muitas, são centenas de notas que não tem como fazer um cálculo manual. Eu fiz o lançamento, eu paguei, acredito que uns 700, 800 reais. Mas eu descobri que eu tenho 7 mil, quase 8 mil reais de crédito tributário. Então, valeu muito a pena. E também tem essa ferramenta de controle de resultados que eu vou apresentar ela num próximo vídeo. Então, é só você vir aqui na corretora, extrato financeiro, cada corretora tem um modelo diferente. Baixa os meses, se você tem 3 ou 4 corretoras que você possui ativos, custódias, não custa nada mais por isso. É somente um valor de R$ 22,90 por mês. Espero ter te ajudado, o link está aqui na descrição. Um abração pessoal, até a próxima!